Obrigado, queridos. Vocês foram ótimos. A plateia é muito boa. Eles já estão prontos e vão cantar agora esses algodãozinhos lindíssimos. Magno e Marciel. Aô! Aô! Olha que plateia linda! Me lembro e tenho saudade Daquele tempo passado Meu pai era boiadeiro Vivia lidando com o gato E um dia ele faleceu Despediu-se do sertão Deixando somente a saudade Dentro do meu coração Boiada 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 Ficou somente O seu rastro na estrada Boiada Boiada Ficou somente De uma goiaca pendurada Aô! São essas recordações Feliz 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 Boiada Na fazenda Boiada 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 Ficou somente O seu rastro na estrada Boiada 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 Obrigado! Obrigado! Era a galera mais linda Que a gente já viu! Obrigado!